Música Moradores pediram sobre a bacia de contenção, limpeza do córrego e uma possível solução para as cheias. Na última reportagem da série, vamos às respostas. Começamos pelo planejamento urbano. Será que algo poderia ter sido feito de diferente lá no passado? O somatório de efeitos provocam as enchentes. Em algum momento fosse decidido, por exemplo, de respeitar a margem dos córregos, respeitando o código florestal de 30 metros, por exemplo, hoje nós teríamos uma redução dos impactos com relação ao excesso de água que vai dentro dos córregos e, posteriormente, tem que ser conduzidos pelas galerias. Então, esse é um dos fatores. Porém, isso faz parte, digamos assim, como se fosse natural ao crescimento da cidade, as consequências do crescimento natural da cidade. Então, vai aumentando as cidades, vai aumentando áreas impermeáveis, vai diminuindo as áreas de vegetação. Então, são vários fatores que contribuem para essas enchentes. Nesse momento, segundo o secretário Gilmar, o que se planeja e estuda são as medidas para correção. E tudo isso são diretrizes que fazem parte da atualização do plano diretor. Por exemplo, uma drenagem urbana que funcione melhor. Propor, por exemplo, sumidoros em todas as unidades habitacionais para que a água dos telhados não vá direto para a rua. Talvez reduzir as áreas impermeáveis, que a própria rua consiga ter um sumidouro, um tanque de coleta dessa água das chuvas, reduzindo, assim, a entrada de água nos córregos. E, principalmente, respeitar as áreas de encostas, onde pode provocar errosão e, consequentemente, assoreamento dentro dos córregos e das bacias de contenção que temos na nossa cidade. O secretário municipal de planejamento urbano explicou também. No passado, foram instaladas as galerias subterrâneas, a tubulação de drenagem que atendia aquela época. Com o crescimento da cidade, elas não estão suportando toda a demanda de água que vem de outras regiões. Outro fator, o que é dispensado na rua. O lixo deve ser colocado no seu devido lugar. Tem mais uma situação que preocupa. As obras que acabam descartando a lavação de cimento, de areia, de caminhão betoneiro, a própria betoneira, que vai direto para a boca de lobo. Isso é cimento. Logo, ele vai curar, vai se concretar dentro da tubulação. Consequentemente, não vai ter mais passagem de água, ou vai reduzir a passagem dessa água, ou, literalmente, entupir. E aí, vai estourar em algum lugar. Sobre isso, existe uma vistoria que é realizada pelo Núcleo de Fiscalização do Departamento de Engenharia e Obras. Se pede a compreensão de todos. E a bacia de contenção? Qual é a função dela? Segurar a água. Nela fica todo aquele acúmulo que iria para regiões baixas da cidade. Aí ela vai soltando aos poucos. A bacia do bairro Pinheirinho realiza muito bem essa função. Já a do bairro Bonato, não funciona assim. Segundo o secretário municipal de Engenharia e Obras, o dimensionamento dela é questionado. Se você for um dia de chuva lá, você vai visualizar que toda a água que passa pela bacia, ela simplesmente passa, como se ela não existisse. Então, o tubo que foi dimensionado, ou a galeria que está lá, acaba não contendo água, porque o fluxo que chega passa simplesmente, como se não existisse. Moradores lembram que o prefeito Robson Cantu falou durante sua campanha que resolveria em 30 dias o problema da bacia de contenção do bairro Bonato. Nós questionamos o prefeito sobre isso. Prometi que 30 dias eu ia fazer e fiz. Se você olhar a contenção do Bonato, como nós pegamos, como ela está, nós erguemos dois metros a mais do que era o projeto, aumentamos seis metros de largura a mais do que era o projeto, está ali. O grande problema que nós vamos ver depois é que o vertedouro estava feito errado. O vertedouro hoje, se você olhar, ele é linha reta. Então, ele não segura a água. E o grande problema ali é que ele vai a linha reta, ele dá no meio das casas. Ele devia ser enviazado e aonde ele tinha que cair no canal do rio e não direto nas casas. Então, a gente, eu erguei, eu alarguei. Agora, nós estamos tentando fazer como que nós vamos fazer para diminuir o espaço do vertedouro para armazenar a água, porque a água passa direto. Isso é um problema que nós vamos ver depois que tivemos a primeira cheia. Alguns estudos estão sendo realizados no município de Pato Branco, mesmo que preliminares, para tentar resolver os problemas com as cheias. Eles vão muito além de uma bacia de contenção. Nós temos um gargalo onde tem a VVL ali, na Baixada, onde o fluxo de água é interrompido por canalizações, até mesmo por tubulações mais finas, onde vai cair numa galeria maior de 6 metros de largura que já existe na avenida. Projeto antigo, muito antigo, inclusive. Então, nós queremos, nós estamos estudando, já existe um pré-projeto onde o prefeito vai levar para buscar algumas verbas, que iremos ligar essa galeria já existente pela rua Doutor Beltrão para que a gente dê um fluxo dessa água mais contínua e, com isso, não parando na Baixada. O secretário de Engenharia e Obras explicou não é só a bacia do Bonato que resolveria o problema com as cheias na cidade. Se liberar todo o fluxo que vem da bacia, vai cair no Rio Ligeiro. Provocaria outros alagamentos na cidade. Um estudo prevê uma intervenção na tubulação na conhecida rotatória do Anjo. A intenção é duplicar a galeria existente. Nós vamos também fazer interferências no córrego Penso, onde existem pontos de alagamento, também alargando. Então, assim, estamos fazendo já os estudos para a outorga dessas regiões para poder fazer o dimensionamento e intervenção. Para não perder tempo, a gente já fez algumas estimativas de cálculo e já colocou em licitação galerias, vigas de ponte e todo esse material que a gente usaria para fazer essas intervenções. Acredito que a gente vai gastar em torno de 15 a 20 milhões nessa intervenção e a gente pretende fazer ainda nesse mandato todas essas adequações para evitar que, de fato, não tenha mais enchente na cidade. Um projeto para resolver ou amenizar a situação está sendo finalizado. Será entregue ao governador do Paraná para mostrar a necessidade da ajuda do Estado para solucionar o problema das cheias em Pato Branco. Precisa-se de recurso financeiro. Pode ter certeza. Até o último dia do meu governo, o povo patobranquense vai dizer que não tem mais cheio em Pato Branco. Eu não estou liberando loteamento na parte, ali no lado do Bonato para cima. Eu não estou liberando. Por quê? Se liberava loteamento sem exigência nenhuma, a água vinha para onde? Na casa do morador do industrial, da casa do morador ali do bairro Bonato. Então, eu quero falar para vocês que nós vamos solucionar. Existem planos para a bacia de contenção do Bonato e o córrego, que está obstruído. Na contenção do Bonato vai ser um parque. Eu vou limpar tudo aquilo ali. Ali vai ser um parque com praças lindos. O rio, eu vou tirar todas as árvores, vou limpar. Só vou deixar as árvores na ativa mesmo. Vou afundar o rio, fazer as pontes novas. A Cecília Cardoso, nós vamos limpar toda ela também, afundar até aqui na VVL. Então, pode ter certeza que nós vamos trabalhar. Mas, para isso, eu preciso de uma liberação do IAT. Já demos entrada, fizemos um pedido. A hora que ser liberado, eu coloco o maquinário lá e vamos trabalhar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.